Porto Sentido Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, Vê um velho casarinho, que se estende até ao mar. Quem te vê a ouvir da ponte, as cascata a São Joanina, Erigido sobre o monto, no meio da Neberlina. Por uelas e calçadas, da ribeira até a foz, Por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e sós. Esse teu ar grave e sério no rosto de canteria, Que nos oculta um mistério dessa luz bela e sombria. Vê-te assim abandonado, desse timbre pardacento, Nesse teu jeito furchado, de quem moe um sentimento. E é sempre a primeira vez, em cada regresso à casa, A rever-te nessa altivez, da milhéfa ferido na asa.